Música Lúcia, qual que é o lado bom de viver numa cidade igual ao General Salgado? É uma cidade tranquila, uma cidade calma, de pessoas de fácil amizade, bom relacionamento e a gente é muito feliz aqui com isso. E eu fiquei sabendo que tem uma padaria especial, porque... por quê? Porque quando o pão está quentinho, acabou de ser feito, ela toca uma campainha que a cidade inteira escuta e a gente tudo corre pra cá pra buscar o pão quentinho. Nossa, o que a senhora acha dessa ideia? É excelente, porque você vai, é bem padronizada, tem o horário mais ou menos fixo, você já prepara teu cafezinho, o seu lanche à tarde, porque sabe que a campainha vai soar. O João estava me contando aqui que ele não é de General Salgado, né João? De onde que você é? Sou de Jales. O que você faz aqui? É que eu passo aqui toda semana, né, pra que eu entrego alho no mercado aqui. Ah, entendi, você trabalha viajando as cidades, entregando alho, né? Isso. E você conhece a padaria que toca um sirene quando o pão tá quentinho? De muito, muito. Todo dia que eu tô aqui, entregando a minha mercadoria aqui nos mercados, eu ouço essa sirene, já até comentei com a minha mulher que eu ouço a sirene, vou lá pegar pão pra levar quentinho e ir embora. Isso que é uma sirene forte, né? Vem até gente de Jales pra buscar pão, né? Com certeza. O que que tem de bom aqui nessa cidade? Aqui é uma cidade calma, boa pra morar. Tranquila. Tranquila. Não tem muita subida, boa pra você dar uma caminhadinha. E a noite vem aqui no centro, dá umas voltas, tem uns quiosques, sorveterias boas. E eu fiquei sabendo que tem essa padaria aqui, ó, essa sirene. O que que tá acontecendo? É, tá saindo um pãozinho quentinho agora, lá da padaria Fantini. Hum, tá quentinho. Eu tô indo pra lá agora, hein? Não, então vamos lá agora, vamos conferir isso. Cara, Lúcia, como que funciona essa sirene? Faz tempo que tem ela? Faz uns 10 anos. 10 anos. E aí, como que funciona? É, quando a gente sai o pão quentinho, sai o pão, a gente aperta a sirene pra avisar que o pão tá saindo. Então, todo mundo tá em General Salgado. Todo mundo tá em General Salgado, já sabe. Vai ter pão quente. Ouviu a sirene, tem pão quentinho, né? Tem pão quentinho. E quanto tempo vocês estão aqui com essa padaria em General Salgado? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos? Nossa, é bem conhecida, então. Bem conhecida. E sempre teve essa sirene? Não, faz 10 anos que eu vi e achei, assim, bem interessante. Pra implantar aqui, né? Pra implantar, pra falar, não, vamos ter um diferencial pra ter pão quente toda hora, ó. Aí as pessoas já estão sabendo. A sirene tocou, o pão tá saindo. Pra cá, né? O que as pessoas falam, geralmente? Ah, que elas gostam. Elas gostam? Elas gostam. De ser avisada, né? De ser avisada. Porque aí já vem certeira, né? Já vem certeira. Já chega. Ó, o pão saiu. Então, já sabe, né? Se você estiver passando em General Salgado e ouvir a sirene, pode vir buscar seu pão quentinho. Obrigado, viu, Bruno? E aí